Nádizou o Ferinha Nádizou o Ferinha Olha a gente já chegou a camiseta A camiseta do encontro de vaqueiro Bom demais, aí Vitão Você é o cara, esse é o parceirão Pra mostrar e Remostrar, né? Eita, bonita Então tá acabando Corra, chama Rodrigão da Parada E já adquira a sua camiseta Na compra dessa camiseta você Ainda ganha Um porco e um boi pra comer assado É claro que não vai ser um churrascão lá na hora Se você aguentar comer um boi e um porco Fique à vontade Então vai ter churrasca até umas horas E forró e vaquejada até umas horas Dia 27 de agosto No encontro de vaqueiro, tá bom? É o décimo já, viu? Tem retrato na tela? Vamos embora? Estou ligadinha no seu programa Mais top, gostaria de ouvir Uma música de Zé Vaqueiro Coladinho, ofereço para meu amor Valdemar, lá em Uberaba Essa é a Crenilda da Bahia Abraço pra você, viu? Crenilda E quem é esse cara? Vandelei Da Baixada Santista Eu sou vandelei Infuciador Infuciador Influenciador Influenciador Como é que é? Influenciador Influenciador É, que ele colocou Influenciador É, mas a gente A gente até dá um desconto Porque o Digita lá E sai errado, né? Dupa, eu amo esse programa Sou aqui do Jardim Princesa Tocada uma música Para quem está Sofrendo de amor Deixa comigo Vamos tocar uma música Bem bacana pra você, viu? Essa é a Aparecida de Goiás Boa tarde Sou de Niquelândia Quero Quero ouvir Zé Vaqueiro Aparecida Cheiro pra vocês Tudinho aí de Goiás, viu? Esse é o Francisco Do Goiás Boa tarde Manda um abraço Pra Tuica Em Praia de Buracé Alô, Tuica É ela 996622380 Esse é o telefone Do sucesso Nosso DDD é 13 Mais sucesso? Bora!